Música Quatro incêndios em favelas na cidade de São Paulo em apenas um mês transformaram a dura rotina de centenas de famílias sem ter pra onde ir, elas insistem em guardar o pedaço de terreno onde levam a vida hoje na favela Vila Nair, aqui na zona leste da capital, foi dia de muito trabalho O dia foi de reconstrução na favela Vila Nova Nair, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo A comunidade foi atingida por um incêndio na terça-feira 85 dos 225 barracos foram totalmente queimados 220 famílias estão desabrigadas Johnny quer esquecer a tragédia e recomeçar a vida Acabou com nossos móveis tudo que estava aqui, fogão, mesa, geladeira, tudo Sobrou o que? Sobrou nada, só o terreno mesmo Laís passou a noite com o filho no que sobrou de sua casa Desde onde eu estou na rua com o meu filho, na garoa, embaixo de sol O meu filho pega a penamonia de novo e fica internado Franciele e o filho também estão sem moradia O pessoal aqui está precisando de materiais para tentar se organizar, entendeu? Nós estamos precisando de comida, meu filho está sem fralda A hora de eleição que a gente mais precisa, ninguém se habilita Não adianta só vir aqui, prometer, prometer e depois na hora não cumprir Eu vim para cá para pedir uma moradia para a gente Porque eu não tenho nem palavras para falar Porque eu fico chorando e não sei O que sobrou da senhora? Sobrou nada Eu estou na rua Ai, tadinha, que coisa Olha, a Prefeitura de São Paulo informa que prestou atendimento às vítimas do incêndio Distribuiu colchões, cobertores, cestas básicas e kits de higiene Segundo a Prefeitura, as famílias não aceitaram encaminhamento para abrigos municipais Porque é muito difícil ir embora do seu lugar Claro, porque elas têm medo de não conseguirem voltar, de perder o terreno, todo esse tipo de coisa Quer dizer, há uma inabilidade da Prefeitura no seu sistema de assistência social Na verdade, há uma brutalidade da Prefeitura nesse sentido Que é completamente inaceitável Quer dizer, soma-se a isso ao fato de que a política habitacional é uma política falimentar Quer dizer, que você tem até hoje, favelas dessa natureza Que são, vocês mesmo levantaram, ou seja, quatro incêndios Um seguido atrás do outro, como se fosse um dado da natureza Como se fosse um fenômeno natural Não, e você sabe, Vladimir, que eu sinto que essas imagens de favela Daqui a pouco vai ser o verão, o barranco Começam a ser para a gente Como é quando a gente vê lá, na Síria, um monte de gente morrendo Começam a ser imagens muito comuns do nosso cotidiano Que daqui a pouco eu acho que a gente não vai mais no teste Há uma, de fato, uma brutalidade da sociedade brasileira Que é vivenciada por nós como um dado da natureza É um fato natural É natural que tenha um incêndio Para a falta de experiência da Prefeitura Até da Prefeitura local É absurdo, né? Porque a técnica aqui Para salvaguardar A preocupação dessas pessoas De saírem das suas pequenas coisinhas que sobraram do terreno É acampamento com barracas Barracas que são barracas Que protegem Barracas grandes Que dá até para ter dois, três comodosinhos dentro da barraca Banheiros químicos Um pequeno ambulatório de emergência Para atendimento dos feridos, dos doentes Das crianças que podem se contaminar Com alguma sujeira que está no terreno Isso é fácil, barato E traz um resultado bom É, porque vejam Elas sabem que elas não são donas daquele terreno Que elas criaram uma situação de tensão social Para ver se o poder público Ele interfere de uma maneira ou de outra Viabilizando um tipo de moradia Então elas sabem que se elas saírem Elas não voltam mais É, é Nossa, deixar para trás, né? É uma história Tem todo um... Outras coisas que realmente nunca são consideradas O governo dos Estados Unidos Concedeu asilo ao jornalista do Equador Emílio Palácio Que alegava perseguição política A medida foi uma resposta ao governo de Quito Que autorizou Julian Assange a viver no país latino Assange é criador do site Wikileaks Que divulgou vários documentos secretos do Pentágono Emílio Palácio anunciou hoje que conseguiu o asilo americano Os Estados Unidos deram a autorização Depois que o jornalista foi condenado à prisão por matérias Criticando o governo do Equador Desde que assumiu o poder, há cinco anos Rafael Correia tem processado vários jornalistas Através da lei de desacato O asilo a Emílio Palácio Coincidiu com o asilo do governo de Quito A Julian Assange O jornalista que está refugiado Na Embaixada do Equador Em Londres Há dois meses É o criador do site Wikileaks A página online Divulgou vários documentos secretos Dos Estados Unidos Entre eles A morte por engano De vários civis Nas guerras do Iraque E do Afeganistão O soldado americano Acusado de ter vazado Os papéis sigilosos ao site Será julgado no ano que vem Bradley Manning De 24 anos Pode pegar prisão perpétua O militar roubou os documentos Quando atuava como analista de inteligência no Iraque Maristela, como é que você vê assim No fundo O que os Estados Unidos estão fazendo É pagar na mesma moeda Dá em troco Não é isso? É, mais ou menos Mas na verdade a pergunta que fica é Bom, a gente entende Por que os Estados Unidos concedem o asilo Para aquela pessoa que por razões políticas Quer fugir do Equador E ir para um lugar onde fique salvaguardado Então os Estados Unidos dizem Bom, há razões credíveis De que você está tendo uma perseguição política Foi condenado injustamente Então vem para cá que a gente te abriga Agora, a pergunta que fica É para esse país É para o Equador Que o Assange quer ir Quer dizer, é para esse país Onde não há liberdade de expressão De as pessoas quando se manifestam São presas É para lá que o Assange quer ir Bom, então os Estados Unidos mostram Que ele é um país livre E pode aceitar O Equador também é um país livre E pode aceitar quem quiser Mas eu continuo perguntando para o Assange É para lá mesmo que ele quer ir Ou nós estamos enganados todos? Não, porque são poucos os países Que estão dispostos a sair da órbita dos Estados Unidos E o Equador não tem problema quanto a isso Mas qual é? A que crime ele responde ao Assange nos Estados Unidos? Não, bem, o medo dele É o mesmo tipo de crime que o outro Bom, eu também tenho medo da Rússia Eu sou numa época Não é essa questão A gente tinha medo da Rússia Veja, ele pode ser deportado para os Estados Unidos Ele pode ser condenado a prisão perpétua Mas quais são as expectativas razoáveis De que isso aconteça? Porque ele pode ser condenado por espionagem E por divulgação de documentos secretos Mas já há a denúncia Mas o próprio militar que fez isso Está lá e vai ser condenado a prisão perpétua Não, eu quero só tranquilizar o Assange Não há denúncia Não há processo judicial Não há pedido Mas se houvesse a denúncia Ele nem precisaria pedir aziro para o Equador Ele precisaria pedir para qualquer país Não, mas ele está pedindo Para chamar atenção para si Porque não há nos Estados Unidos Nenhuma denúncia contra ele O governo do Equador pediu Que o governo da Suécia Garantis que não extraditaria a Assange Ele não pode garantir o que não existe Ele pode garantir Ele pode dizer Mesmo se houver É fácil Mesmo se houver um pedido Mas não pode Ele tem a cura de extradição Ele está fazendo muito barulho por nada Ele está fazendo muito barulho por nada Então por que o militar está preso? Se é muito barulho por nada Como é que você explica que o militar está preso? Bom, mas contra o militar Há sim uma denúncia Não, por quê? Mas é o mesmo processo Há uma denúncia É um processo Ele está se defendendo Não se sabe se ele será condenado ao final Mas é o mesmo processo Ele entregou Não se deve temer a justiça Em nenhum país Onde há instituições democráticas só Bem, olha Bem, tudo bem Eu prefiro nem comentar Não, eu só quero que alguém me diga Qual é a denúncia Qual é o número Qual é o registro Da denúncia que há Contra a Sange Até digo aqui Qual é a denúncia que há contra a Sange Nos Estados Unidos E de qual processo Ele poderá se defender Ou ficar revel Maristela Você concorda comigo Dada a situação Não seria muito simples Por exemplo Para o departamento de estados Falar Não, nós não estamos em interesse Em pedir extradição Eles nunca fizeram isso Nem nunca vão fazer Porque eles vão pedir Porque é claro É óbvio Sim, mas se eles vão pedir Será examinado oportunamente Não quer dizer que isso acontecerá Sim, com certeza Você acha que o caso a Sange Ainda interessa aos Estados Unidos Não, só uma coisa Só uma coisa Só uma coisa Só uma coisa Só quero dizer uma coisa Um país que tem Guantanamo Que tem pessoas que não tem Nenhum tipo de situação jurídica Que estão completamente Em situação de exceção absoluta Não pode ser chamado De um país livre e democrático Ah, você acha que os Estados Unidos Não são um país livre e democrático Mas o que é Guantanamo É um país livre Que tem uma série de situações E é de excepcionalidade E ele vai naturalizando Essas situações de excepcionalidade Veja, o que é Guantanamo Que é uma aberração jurídica Você sabe disso tão bem quanto eu Certo? Então, veja Um país que faz isso Por que ele não vai fazer Alguma coisa Absolutamente excepcional Nesse caso? Se eu passar a ter Esse tipo de crença Eu não vou mais sair de casa Eu vou ficar lá quietinha Com medo de tudo e de todos Não, não Você vai sair de casa Não vai ter uma visão ingênua A respeito de certos países Não, Estados Unidos É um país livre e democrático É uma tradição Que todos nós temos Que tem em consideração Lembra, é que se ele toquei Democracia na América Gente, vocês estão se repetindo Pode ser, já A seguir, portuguesa Lava a honra dos paulistas Na rodada do Brasileirão E ainda nos Estados Unidos Furacão ameaça a DIC E 60 mil pessoas São retiradas de suas casas Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau